Tudo revelado, afinal, para que serve a canela de velho? Olá pessoal, bem-vindo ao canal Nossa Conversa Verde, e sim, este é o primeiro vídeo do canal e virão muito mais. Primeiro vamos falar sobre a planta, ele possui um caule fino, mede em torno de 70 cm de altura, prefere solos quentes e clima seco. No Brasil, encontra-se abundantemente no cerrado e na mata atlântica. Alguma das principais características da canela de velho são as flores brancas e os frutos rosados, que ficam com uma coloração verde quando maduros. Há aproximadamente 15 tipos diferentes. A canela de velho serve para ajudar a tratar e diminuir os sintomas de diversos problemas, entre eles a artrite, a artrose e diversas dores nas articulações, nas costas e nos joelhos. Canela de velho vem fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, por conta de suas histórias milagrosas de cura e resultados incríveis em tratamentos contra a artrose, artrite, bucite, reumatismo, dores articulares, entre outras doenças que atacam os ossos e as articulações. A planta vem mostrando resultados surpreendentes. Em centenas de pacientes, está cada vez mais popular entre as comunidades e pessoas que sofrem desse tipo de doenças. Além disso, ela ajuda a combater os efeitos de certas inflamações e possui mais uma série de benefícios secundários. Muitos são os benefícios da canela de velho. Ela é bastante usada para essas situações por conta de seus benefícios. Saiba que a artrose é um problema que ataca as articulações, desgastando a cartilagem que cobre os ossos. Já a artrite é uma doença que causa a inflamação das articulações. A composição da canela de velho garante propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a combater ambas doenças. Essas propriedades também ajudam a combater o reumatismo e certas dores, como as mencionadas anteriormente. Já que a canela de velho também possui características analgésicas. Além disso, a canela de velho tem propriedades digestivas através de substâncias que estimulam o seu funcionamento. Isso diminui a incidência de doenças. A planta também tem um caráter purificador, atuando no sangue, com propriedades antioxidantes, que eliminam os radicais livres, melhorando a circulação. Isso tem uma série de benefícios positivos, como a melhora do apetite sexual. Por esses motivos, é que a canela de velho é uma ótima opção natural. Pessoal, veja essa lista de benefícios listados na tela. Pessoal, purifica o sangue e melhora o fluxo sanguíneo, tem efeito diurético, eliminando substâncias desnecessárias do organismo. Antioxidante, elimina radicais livres do organismo, melhora o funcionamento dos rins e fígado, auxilia no emagrecimento. Possui antioxidantes e diuréticos. Diminui o açúcar do sangue. Combate as dores articulares. Diminui inchaços e inflamações. Melhora a circulação, agindo como estimulante sexual. Apesar de possuir contraindicações, ela não é muito grande, por isso preste atenção. Pessoas com menos de 12 anos e mulheres grávidas ou no período de amamentação devem evitar o seu consumo, por conta da natureza muito rígida de sua dieta. Porém, é importante ressaltar que o médico deve ser consultado antes de consumir qualquer remédio, especialmente para investigar se existe alguma alergia. Se você deseja consumir a canela de velho de forma eficiente e tranquila, eu recomendo o consumo através de cápsulas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conferir o pote com 120 cápsulas, que pode ser tomado de uma a duas cápsulas, três vezes ao dia. Ou seja, se você decide tomar uma cápsula, você deverá tomar uma de manhã, uma de tarde e uma à noite. Caso você decida tomar duas, aí serão duas de manhã, duas de tarde e duas de noite. Caso você queira consumir os benefícios da canela de velho, é só clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Para quem chegou até o final do vídeo, não deixe de clicar no gostei, comentar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima.